Olá, eu sou Adriana Oliveira, sou ex-atleta de futebol, joguei em clubes como Palmeiras, Corinthians, São Catano, peguei em Seleção Brasileira Sub-20, fui para a Seleção Brasileira Universitária, hoje trabalho como treinadora de futebol no clube hebraica, tenho um filho de dois anos e um novo. Fala galera, que alegria, mais um episódio no De Primeira, comigo Daniel Dias, uma iniciativa do Mackenzie com produção do Mack Play e eu estou feliz porque hoje eu estou aqui com a Adriana, Adri, uma grande amiga e irmã em Cristo e a gente vai falar muito sobre a vida dela e ela vai contar o que fez aqui para vocês, Adri, bem-vinda, muito bom ter você aqui comigo. Muito prazer, é um prazer imenso para mim estar aqui, principalmente por revê-lo, grande amigo e exemplo para todos nós, então é um prazer imenso. Adri, o pessoal, para quem não te conhece, fala seu nome aí, o que você fez, faz e a gente vai falando do início da sua carreira e tudo mais. Bom, meu nome é Adriana Oliveira, eu sou ex-atleta de futebol, joguei futebol profissional por 12 anos, era conhecida como Dri Jesus, Você usava faixinha de Jesus, depois que eu parei, comecei a trabalhar na parte técnica, né, fora dos campos e hoje eu sou treinadora de futebol no clube próximo aqui, a hebraica e também sou praticante de futebol freestyle. Pô, ela faz uns negócios aqui que eu não vou saber mostrar para vocês aqui, tá, mas é um negócio diferente aí com o pé aí que faz. É legal, comecei a praticar, me apaixonei também, a gente não larga a bola, né, de alguma forma. Mas como que veio a, eu acho que é isso, né, claro que a paixão pelo futebol está no brasileiro, né, mas a sua, assim, desde criança, como que começou essa vontade de querer fazer o futebol? Ah, eu sempre observava meu pai, né, a família do meu pai é de jogadores de futebol lá no Nordeste, no Paraíba, né, então tem um tio que jogou no Campinense, pra quem conhece aí o futebol paraibano, no 13. Aí, os amantes de futebol, hein, presta atenção, olha os times. Campinense, 13 de Campina Grande e meu pai sempre gostou muito de futebol, não foi jogador profissional, então sempre assistia, eu ficava olhando, ficava junto com ele. E creio que isso despertou em mim a vontade e a paixão pelo futebol e, assim, não foi, é, após isso, né, comecei a jogar com o pessoalzinho desde criança e, mas eu acredito que a paixão veio observando meu pai. Mas você jogava com os meninos, né? Jogava com os meninos, há muito tempo atrás, né, não tinha muitas meninas praticando. Não vamos falar quanto tempo, para não revelar também a nossa idade, né? É, mas não tinha muitas meninas praticando, então eram com os meninos, até na escolinha de futebol também com os meninos, aí na época que eu comecei não tinha categoria de base como tem hoje, né, então já fui direto profissional só nos meus 18 anos que teve uma seleção de base, que aí eu fui para essa seleção. Pô, que interessante, hein, legal. E aí você começou a jogar lá onde vocês viviam e São Paulo vem quando? Quando que você vem para cá? Começa a pensar em... Ah, sim. Não, meu pai já veio antes de... Já veio antes para cá? É, meu pai já veio para São Paulo antes de casar, então eu já cresci aqui em São Paulo mesmo. E aí você começou a jogar em qual clube aí? Eu comecei a jogar futsal na Sabesp, ela existe até hoje, né? Você viu que os craques sempre começam no futsal, né? Tem essa, né? Ela é humilde aqui, mas ela não está fã, joga muito, tá? Joga muita bola, no freestyle também é muito boa, eu conheci ela fazendo freestyle, mas vamos chegar nessa história de quando a gente se conheceu. Sim, comecei, só que eu era uma amante do campo, né? Então aí eu fui para o meu primeiro clube, São Bento de Sorocaba, disputar o primeiro campeonato paulista, que na época se chamava paulistana. E daí foi alguns clubes aí os mais conhecidos, assim, né? Joguei no Corinthians, Palmeiras, São Caetano, São Bernardo, é, joguei no Rio de Janeiro. Jogou nos rivais. Joguei duas vezes no Palmeiras, cerrei minha carreira no Palmeiras. E entre outros aí, Osasco, alguns clubes tradicionais de Osasco, foi uma carreira muito, muito legal. E eu tenho, assim, como algo muito marcante também, é que talvez essa geração não conheça, mas eu tive como treinadora a Marcia Tafarel e a Sissi, que hoje estão lá nos Estados Unidos. Sissi foi uma das figuras mais importantes do futebol feminino, né? Depois que veio outra geração, mas ela começou muita coisa aí e eu tenho muito marcante de ter tido elas como as primeiras treinadoras que eu tive. E acho que isso vira uma inspiração também, né? Com certeza, com certeza. Porque eu sempre acredito muito nisso, você ter uma inspiração e quem você se inspirar, pra que você possa começar a sua carreira, né? E eu acho que você falando aí, mostra que essas meninas aí foram pra você aí uma grande inspiração, pra você seguir esse sonho. Antes da Marta ser a melhor do mundo, que é o nosso orgulho, a Sissi foi, bateu na trave ali, foi a segunda melhor do mundo. Mas e a formiga? Você já jogou com a formiga? Eu já joguei contra a formiga, a formiga já jogou contra todas as gerações. Porque a formiga é uma lenda, né, gente? Por favor, vai. A formiga, né, pra que eu fui da seleção de base, ela já era da seleção principal, isso foi em 2004. Olha, sim. Eu joguei contra ela, nunca joguei a favor e muitas meninas pararam de jogar, como eu, e ela continuou. Então ela jogou com, acho que três gerações, ou mais. Sem dúvida. E você também teve passagem pela seleção, né? Eu tive, por essa seleção de base, eu fui pra um mundial na Tailândia em 2004. Essa seleção foi um aprendizado muito grande pra mim, porque estavam nela a Marta, a Cris, a Maureen. Ah, que legal. Muitas meninas que hoje ainda jogam, eram da minha geração. E pós isso, em 2005, eu não fui pra seleção principal. Aí eu fui chamada pra seleção universitária e segui os mundiais na universitária. Então em 2005 fui campeã mundial universitário, até a nossa final foi transmitida. Depois em 2007 a gente foi terceiro lugar, 2011 terceiro lugar. E aí em 2017 a gente voltou a ser campeã mundial, só que eu já tava na comissão técnica. Então nesse torneio universitário, que não é tão falado no Brasil, mas é muito importante lá fora. Fala um pouco dele aí pra gente conhecer. É como se fosse uma Olimpíada, você já participou de Olimpíada, sabe, para a Olimpíada. Sim, sim. Mas assim, é a mesma estrutura, só que os atletas fazem em universidade, né? O que é muito comum nos Estados Unidos, então... É verdade. São as seleções que são universitárias. Então, dentro do que eu já vi na delegação brasileira, já viajei com a Daena dos Santos, então algumas pessoas que eram universitárias, mas atletas também. E sempre com uma pessoa muito forte, toda a estrutura de uma Olimpíada. E eram quantas seleções? Não vou lembrar agora exatamente, mas bastantes seleções participavam. A gente foi campeã em cima da China, lá em 2004. E foi aonde, 2004? Foi em 2004... Não, perdão, em 2004 foi o Mundial da CBF. Sim. Em 2005 foi na Turquia. Olha, bacana, hein? Fomos campeãs. Então é sempre, pelo que eu tô entendendo, é sempre de quatro em quatro anos que acontece também? Isso, que são jogos de verão, assim como... Como Olimpíada mesmo, né? Que legal. E aí o terceiro lugar que vocês ficaram no próximo, foi aonde? Foi na Tailândia de novo, né? Voltei à Tailândia. E depois, 2011, que foi minha última, né? Até porque você tem que ter um limite de idade universitária. Foi na China. E ficamos com o terceiro novamente. Aí voltamos no Taiwan, China-Taipei. E aí fomos campeãs mundiais novamente. Tem atletas que hoje estão em atividade, como a Diane do Corinthians, algumas meninas. E na minha época, que foi campeã mundial comigo, estava a Gabi Zenotti, que hoje é a 10 do Corinthians. Corinthians, vocês estão entendendo, né? A gente fala bastante do Corinthians aqui, viu? Corintiano. Corintiano, corintiano. Por isso que você falou que jogou no Corinthians, mas aí jogou no Palmeiras, né? Poxa, mas o Corinthians foi muito bom jogar no Corinthians. Mas hoje é claro que a gente vê uma realidade totalmente diferente do futebol feminino. Eu sempre fiz uma conexão muito grande do esporte paralímpico com o futebol feminino, né? Que a gente sempre tinha comparação. O esporte olímpico, o esporte paralímpico não é tão conhecido. Mas acho que vocês, quando você conta tudo isso aí, acho que vocês foram muito importantes nesse processo para que hoje possa ter até campeonatos brasileiros, né? E até são televisionados. Eu confesso que tem acompanhado até mais agora, porque está mais na mídia, né? Sim. A gente brinca, né? A minha geração, tenho contato com muitas meninas, inclusive com as que jogam hoje em dia, que a gente sente mãe mesmo, porque, claro, nossa vontade humana queria ter nascido nessa geração para vivenciar isso, sim, porque a gente não tinha as mídias sociais, não eram tão divulgadas, mas a gente sente que a gente teve o dever cumprido para que hoje o futebol, sei que ainda tem muito para crescer, mas hoje é muito mais divulgado do que antes. Então eu me sinto parte disso, né? Não estou lá ali jogando, mas me sinto parte dessa evolução. Não, isso a gente tem que sentir mesmo, né? E a Marta? A Marta é boa mesmo? É, muito boa. É diferenciada, é muito acima, sim. Você jogou com ela ou contra? Eu joguei com ela. Eu nunca joguei contra, porque ela saiu cedo, né? Se não me engano, o último time foi o Vasco, ela já foi embora para a Europa. Mas tive a oportunidade maravilhosa de pegar a seleção com ela e jogar esse Mundial. Então eu treinei com ela, né? Que bacana. Somente, né? Não tive a oportunidade de jogar contra, nem de jogar com ela no Brasil. Mas assim, é uma pessoa maravilhosa, muito humilde e merecedora de tudo o que ela conquistou. Realmente. É claro que ela é a grande referência aí do futebol, né? E eu vejo que através dela muitas meninas começam a fazer o futebol feminino. E como que está o nosso nível hoje da seleção? Ah, eu acho que a Pia tem feito uma renovação, né? E a gente tem que ter paciência com isso também, até porque as meninas não... Sou muito admiradora dela, sou muito admiradora dela também, tive a oportunidade de conhecer, joguei contra, que é a Simone Jatobá. Uma grande pessoa. E graças a isso, deu um boom, né? Então aumentou o número de meninas jogando. Então a gente tem que ter essa paciência dessa renovação, né? Eu acho que a renovação é sempre importante, né? Para que aconteça, mas também tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas o brasileiro sempre quer ser campeão, né? Sim. Não acontece isso aí? Com certeza, porque a geração anterior marcou muito, assim, batendo na trava e as meninas muito talentosas. Então as meninas foram referências e agora a gente tem que descobrir novas referências, né? E a paixão pelo freestyle, como que veio? Você jogava no campo ainda e aí começou essa... Jogava no campo, ficava brincando no aquecimento, de ficar fazendo coisas que o Ronaldinho Gaúcho fazia, né? Aí, Ronaldinho! É, ele foi o precursor de tudo isso, eu acredito, né? Muitos freestylers que são pioneiros no Brasil falaram que foi ele que... Ele era inspiração, porque ele começou a inventar muitas coisas, né? Ele é muito habilidoso, né? Ele é muito habilidoso. E sim, sem forçar nada, ele ficava inventando, né? E eu ficava brincando no aquecimento com algumas amigas, tal, jogando. E, de repente, fui convidada para fazer um comercial, né? E lá eu conheci freestylers, né? Não conhecia. E aí o mundo do freestyle, do pessoal que pratica o freestyle, é muito pequeno e eles são muito unidos. Daí comecei a treinar com eles, não me considero uma... Eu disputei um campeonato, fui vice-campeã, mas foi na época da pandemia, então foi o campeonato de vídeo, né? Depois não tive... Eu fui mãe há dois anos, né? Aê! Não tive... Manda um beijão aí, pô! Beijo para o meu filho, Noah, meu marido, Bruno. Aê! Minha família querida que Deus preparou. Amém! E não tive tempo de fazer um torneio presencialmente, então não me considero atleta, me considero praticante, mas eu faço eventos e... Mas você tem contato com o pessoal, então? Tenho contato, treinamos juntos, assim, quando eu consigo... Agora eu tenho um pouquinho de falta de tempo devido a trabalho e filho, mas sempre que eu posso eu continuo treinando, porque é... Eu falo que é outra modalidade, não tem nada a ver com futebol, tem que ter muito treino, porque são manobras que tem que ter repetição para ela sair, se você para de treinar um pouquinho ela já não sai com tanta perfeição, mas é apaixonante. E o campeonato, porque eu acho que são regras, assim, né? São regras. E manobra que fala, não sei o que fala. É, são trix, mas são manobras. Sim, entendo. E aí você batalha com uma outra pessoa, né? Então você tem um tempo estipulado e aí os juízes, eles avaliam se a bola encosta no chão, se a sua manobra foi limpa, se você consegue combate, fazer manobras, juntar uma manobra na outra e... Pô, podia ter uma bola para ela mostrar alguma coisa para nós aqui, hein, produção? Pô! Mas é bem legal, a gente já teve campeões mundiais brasileiros, não campeãs, mas campeões mundiais brasileiros, o caso do Pedrinho, do Ricardinho e o Brasil está em alto nível nessa modalidade. E o feminino também, então, né? O feminino... Tem categoria ou é tudo junto? Não, tem categoria. São as categorias. O feminino acabou de ter, acho que em julho, um campeonato feminino aqui. Sim. Eu não consegui participar, mas a campeã foi a Letícia, que também é dessa nova geração. Marisa Sintra também, uma amiga querida, que foi a pioneira. E no Mundial, a última Mundial, ela ficou em quarto, então, bem legal, estamos bem representados. Eu acho que, assim, falar de futebol no Brasil, né, o brasileiro, eu costumo dizer assim, o povo brasileiro é habilidoso. Sim. É muito habilidoso, né, então você falou do Ronaldinho Gaúcho, realmente a gente vê muitas coisas dele e como ele consegue, né, dizem que a bola gruda no pé dele, né. Realmente alguns jogos que a gente vê por vídeo aí, que você fala o que ele fazia, né. Então, é muito legal ter essa inspiração no freestyle pra vir do campo, né, que é do Ronaldinho, então é sempre muito bacana isso, né. É, o brasileiro, até se você... não sei se vocês estão acompanhando isso, mas se você reparar, ainda assim o jeito de jogar é um pouco diferente. Assim, a gente vê muita qualidade técnica, muitos toques, muita qualidade tática, só que o jeito do brasileiro pegar na bola, né, dele... hoje o pessoal fala que é firula, mas o jeito dele ir pra cima não tem mais hoje em dia tanto quanto tinha antes, mas o drible é um jeito diferente. Isso a gente ainda tem muito... é... diferente das outras... Eu acho que o Brasil não pode perder essa... Não pode perder, a gente tem que aprender táticas, óbvio, mas não pode perder essa mobilidade ali na... Não pode engessar, né, o futebol brasileiro. Como dizem no último terço do campo, não pode, porque esse sempre foi o nosso diferencial e eu acredito que ainda... ainda a gente, nessa Copa do Tempo, isso ainda é um diferencial e não é provocação nenhuma, é simplesmente é... é um talento que a gente tem que mostrar aí. E o que que... vamos... já que a gente falou de Copa aí, o que você tá achando da Copa, é... da nossa seleção? Mas falando num todo primeiro da Copa, o que que você tá achando, o que que você tá vendo de surpresa? Eu, pelo menos, tô surpreso com algumas seleções e outras grandes potências, vamos dizer, né, eliminadas. Então, o que que você tá achando de tudo isso? Eu acho que essa Copa é a Copa da Renovação. Você vê muito moleque, né, sem perdão a palavra, mas muito jovem, né, jogando. A seleção espanhola é muito jovem, né. A seleção do Japão é uma mescla. A própria Alemanha que foi eliminada era uma mescla, mas tinha meninos bem jovens. Então, eu tenho achado muito legal. A seleção ontem, que eu assisti da Inglaterra, os... os pontas, eles são extremamente jovens, né. É... o Foden, se não me engano, o Saka, do outro lado ali, os dois abertos. Então, é a seleção dos jovens, né. E eu acho que... Isso é legal, falando da... Porque são ousados, são abusados, né. Sim. E falando da nossa seleção, também é um momento de renovação. E eu acho que a gente tem esses jogadores ousados também pra dar essa mobilidade lá na frente. Eu cito o caso do Rodrigo, o Antony, do Rafinha. E eu tô bem confiante. Acho que a gente... Vem o Exa, então. O que que você acha? Não sei se vem o Exa, porque as outras seleções também estão vindo bem fortes. Mas eu acredito que, não só porque perdeu, que a gente não tenha... Não tenha... Agora fugiu a palavra. Que a gente não possa voltar a vencer e ir pro Exa. Porque, analisando bem, claro que a gente sente falta do Neymar. Não só com ele jogando, que é um gênio. Sim. Mas com ele puxando a marcação de... Pelo que ele é, né. Pela importância dele puxando a marcação de outros marcadores. Mas a seleção brasileira no jogo que perdeu, a gente tomou conta do jogo todo, né. Teve mobilidade pelos dois lados, mas a gente não soube finalizar. Perdeu muita chance, né. Então, a gente perdeu só nos dois minutos finais. Pois é. A gente perdeu duas com o Marquinhos colocando na cara do gol, né. Para os jogadores fazerem o gol. Mas a gente não pode colocar isso para a frente de tudo, né. Então, eu acho que é uma seleção... Você também não pode desanimar, né. Não, eu acho que é uma seleção jovem. Sim. E isso é muito legal. São protagonistas dos seus clubes. Todos ali são destaques dos seus clubes. E tem tudo para cada vez melhorar mais. Eu gostei da seleção clube. Salvo alguns nomes, né. Mas, assim, falando para uma média, para um total, assim, de ideia deles, eu gostei. Tenho gostado. Eu acho que dá para ser campeão. Acho que o Hexa pode acontecer, né. A gente está vendo que o chaveamento está... Está favorecendo. É, favorecendo, mas também não vou dizer que está fácil, né. Depois pode pegar a Argentina. E eu acho que isso aí ia ser incrível. Gente, já falo aqui. Eu acho que Brasil e Argentina numa semi. É um negócio que... Haja coração, como diz, né. Mas eu acho que isso é Copa do Mundo, né. Ter isso aí. E, de repente, a gente pegar uma França numa final. Porque a França está engasgada, né. Depois do que fez com a gente, né. Sim, 98. Está engasgada. Eu que acompanhei bem, né. E, puxa, eles... Eu tive a oportunidade de visitar o estádio que o Brasil perdeu. Eles guardam o uniforme do Ronaldo, assim, como um troféu muito legal. Só que está engasgado, né. Sem dúvida, né. Mas eu tenho acreditado, assim, também no Brasil. Se der um Brasil e Argentina, o que você acha? Eu tenho até uma declaração... Tem muitos ingredientes, vamos dizer assim. Tem muita coisa em jogo ali. Messi anunciou que é a última Copa, né. Sim. Eu também acho que vai ser do Cristiano Ronaldo a última Copa. Então, tem muitas coisas nessa Copa que... Pô, não vi Pelé jogar um exemplo. Mas eu vi o Messi e o Cristiano Ronaldo jogar. Eu acho que é muito bacana. O que esses caras fizeram para o futebol e continuam fazendo, né. Numa Copa do Mundo. Tem a questão que falta uma Copa do Mundo para esses dois aí, né. Isso pode ser... Você que vem do esporte, bastidor... A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Isso pode dar uma motivação a mais para a seleção da Argentina? Pode, porém... Eu ainda acho que a nossa seleção é a mais talentosa, né. Mais completa, eu acho, né. É, mais talentosa, completa. E também, a gente acabou de perder uma Copa América, né, para a Argentina. Então, o Brasil também está um pouco engasgado. Está doendo, né. É, eu acho que vai ser difícil para ambos. O Agüero deu uma declaração que o Brasil, a única que não quer pegar é a Argentina. Mas eu acho que para eles é a mesma coisa. O único que não gostaria de pegar é o Brasil. Então, eu acho que está entalado para nós. E eu acredito que a nossa seleção é mais talentosa em termos de pegar. Tem o Messi, tem algum jogador ou outro, né. Mas eu não acho a Argentina uma seleção completa também. E aí, do outro lado... Se bem que quando é clássico, né. Pois é, né. Eu acho que isso aí, eu como atleta, eu gostava desses grandes desafios, né. Desses embates. E acho que o atleta tem que estar pronto para isso. Com certeza. Para esses momentos aí, e onde eu acho que os craques se sobressaem, né. E quem consegue manter a calma. A gente sabe que o argentino provoca o brasileiro. Mas eu também já acho que o brasileiro não cai mais nessa provocação. Aprendeu a lidar com isso. Eu ficaria muito feliz, assim, de ter uma semifinal dessa. O Brasil passar. E eu acho que uma grande favorita do outro lado é a França. Apesar que vai ter Inglaterra e França agora. Então, o que você acha também desse outro lado? Tem o Portugal, Espanha. Eu estava até conversando. Eu estava até conversando. Eu assistindo o jogo da Espanha. Você vê que a Espanha, ela fica com a bola. Vai massacrando ali o adversário, né. Mas, que eu acho que é uma coisa que o brasileiro tem. Eu até ia falar do Anthony. Não tem esse diferencial de quebrar a linha. Exatamente. E aí, eu estava assistindo o jogo da seleção. O Anthony com a bola. E até o comentarista falou, firula. Eu não acho que é firula. Eu, a minha opinião é o seguinte. Ele está tentando algo para que o cara dê o bote. E ele possa cortar, né. Vocês estão vendo que eu estou entendendo de futebol, hein. Entende pra caramba. Não, eu também concordo com isso. Não acho que é firula. Eu acho que toda seleção que eu tenho visto jogar tem essa parte de tomar conta taticamente com toque de bola, com triangulações. Então, começa de um lado, vai para o outro. Fechou ali, vem para o lado. Mas, fica só nisso. Então, se você não tem esse jogador que vai quebrar a linha com drible ou com velocidade, você fica para trás. E o Messi é o jogador que quebra a linha. O Anthony é o jogador que quebra a linha. O Rafinha, o Vini Júnior. E a gente tem mais jogadores com essa característica que o Tite colocou, né. A Betos e ainda o Richardson ali como um centroavante. Então, a gente tem mais possibilidade dessa quebra de linha se esses jogadores também entenderem como é que tem que marcar, entender o que o Tite quer taticamente. A gente tem mais chances de acontecer algo lá porque as seleções sempre jogam muito fechadas. E com o Brasil, todas as seleções vão se fechar cada vez mais. Então, a gente precisa deles. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que esses jogadores, você citou mais com o Neymar. O Neymar chama uma atenção muito grande. Eu acho que isso é uma vantagem também. Se você olhar o jogo que ele fez, no gol que sai, são três marcando ele, né. Que aí é onde deixa o Richardson para pegar o rebote, né. É, com certeza. Então, eu acho que isso a gente leva vantagem. E na seleção da Inglaterra, esses dois pontos que têm feito isso. Então, é uma seleção também meio igual a todas nessa questão de toque de bola, mas eles têm os jogadores que quebram linha. Então, eu também não acredito ser firula, não. Acredito que a gente precisa disso. O futebol precisa disso e tem que ser. Sem dúvida. E essa seleção da França aí, hein. É, o Mbappé é demais, né. Tá jogando muito, né. Pô. É, além da seleção ser ótima, assim. Você acha que ele bate o recorde aí do Pelé, né, de gols? Ou pelo menos empata? Pode bater, com certeza. Porque ele corta e finaliza. Sim. E ele finaliza com muita força, assim. O primeiro gol, se você observar, não foi nem nos campos. Verdade. Foi quase no meio, só que é tão forte que a câmera... No câmera lenta, a bola vai forte. Sim. Então, impossível. Ele é fatal. Falando em Pelé, Pelé é uma boa recuperação, né. Sim, desejamos tudo de bom. Tá internado aí, desejamos tudo de bom. Orando aqui pra que tudo corra bem. Uma grande referência não só do futebol brasileiro, mas mundial. Mundial. Tive o privilégio de, em alguns eventos, estar com o Pelé, quando o Brasil ganhou pra sediar, 2016. O primeiro, eu conto isso com muito orgulho, assim, um carinho enorme. O primeiro abraço que eu recebi foi do Pelé. Que legal. A gente tava lado a lado, comemorando assim, então, deixo aqui um grande abraço aí pra ele, né, que ele possa se recuperar. E você já encontrou o Pelé em algum evento? Nunca encontrei, nunca encontrei. Esse é uma... deve ter jogado muita bola, né, pelo que a gente... Nossa, sim. Não vi, mas assisti por vídeo, pelo filme dele. É muito bom, assim, ser brasileiro, né? Com certeza, com certeza. Mas falando de você um pouquinho também, Adri, agora você trabalha aí como técnica, né, e ela treinou meus meninos, hein? A gente foi lá no Caioba, né? Sim. E meus meninos gostam de futebol, não gostam de nadar, gostam de futebol. Então, né, em casa, sabe aquela história, filho de peixe? Peixinho não é, tá? Gostam de futebol, e aí a gente foi num evento, a Adri tava trabalhando lá, né, e pôde trabalhar com os meus meninos lá. É uma paixão, né, que... logo após, a gente nunca pensa... Você pensava, isso é interessante, acho, falar, né? Você pensava em trabalhar ainda comissão técnica ou treinadora, enfim, alguma coisa assim? Então, a gente tem um leve pensamento, mas a gente, assim, como atleta, é muito pensamento ali na hora, assim, né, como imediatista. E quando eu tava começando a pensar em parar, naquilo que eu tava estudando, eu aí comecei a pensar. Porque, no meu pensamento, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, tá aqui dentro. Então, eu não posso largar todos esses anos e fazer uma coisa completamente diferente. Então, eu amo estar aqui, então se eu não consigo estar dentro do campo, eu vou estudar pra conseguir estar perto do campo, né? Então, esse foi o que eu pensei, aí fui caminhando e hoje trabalho como treinadora e amo o meu trabalho. Às vezes dá vontade de entrar... É isso que eu ia perguntar, né? Dá. Mas até mesmo, pra mim, foi muito difícil essa decisão de eu vou parar. Sim. Como que foi pra você, né, essa decisão e a transição pra isso? Sim, foi... Então, tem saudades, né? Porque eu tenho saudade de competir. Eu tenho muita saudade. Nunca vai parar isso. Isso nunca vai acabar. A minha... Eu parei jovem, dentro do futebol, né? Eu parei com 29 anos. Foi uma escolha sua mesmo? Foi uma escolha minha, porque, como eu falei, na minha época não era tão divulgado e não era tão reconhecido o futebol feminino. E aí eu recebi uma proposta de fazer parte de uma comissão técnica e aí o salário ia ser melhor e eu já tinha me formado. Então, foi algo que eu resolvi trilhar, porque, realmente, todo mundo sabe, o futebol não era tão reconhecido. Foi difícil. Nos três anos seguintes eu continuava recebendo convite pra voltar a jogar. Aí é pior, né? E é pior. Então, aí você ficava pensando... Eu ainda posso, né? Você não pensava isso. Eu ainda posso. Dá pra fazer. Tô bem. Só treinar, né? Fazer uma temporada boa, assim. Então, foi difícil. Não na hora que eu parei. Foi difícil ficar recebendo convite, assim. Ficava feliz, né? Lisonjeada. Mas era difícil. Era difícil. E até hoje, assim... Hoje, o futebol, pra eu brincar, assim, é uma alegria, porque renova, assim, né? Como se... Sou meio doente pro futebol, né? Então, é saúde mental, assim, eu jogar. Mas competição, assim, você tem que virar um pouco a chavinha, né? E aí, quando você treina um time, você vê a evolução das suas meninas, você vê crescendo, assim, aí preenche um pouquinho aquele espaço que era do atleta, assim. Mas é difícil. Mas esse lado treinador, assim, é... Por muitas vezes você não acha, assim, pô, a minha vontade é ir lá e fazer. Com certeza. Você passa a instrução, aí parece que não entende e você... Acontece, acontece muito. Porque você tá ali, né? Você quer mostrar algo e o campo tá ali. Sim. Acontece, mas aí você tem que tentar estratégias pra atleta entender. E a idade que você tá trabalhando hoje dessas crianças? Hoje eu trabalho, eu não trabalho mais, eu já trabalhei no âmbito de alto rendimento, né? Aí, em 2018, eu fui chamada pelo Clube Hebraica e não é alto rendimento, é um trabalho de clubes, né? Amador. E eu trabalho hoje, dentro do clube, tem a parte de escola de esportes, tem a parte do competitivo. Eu trabalho com a parte competitiva, né? Que disputa os campeonatos. Então, eu pego meninas sub-15, sub-12, sub-15, sub-17 e adulto. Mas essa parte toda da adolescência vai passando por mim, né? Então, eu tenho meninas... Que oportunidade incrível, né? Nossa, tem meninas que começaram comigo com 12 anos, hoje estão com 17, 18, estão seguindo a sua vida. Seja ela profissional do futebol, seja ela como cidadã. E é muito maravilhoso isso. E eu vejo isso, né? Eu acho que tudo isso faz parte de um grande propósito que Deus tem para a sua vida, né? Então, claro que você fez o futebol, o esporte, tudo. Hoje você poder trabalhar e orientar. Sim. Muitas meninas ali, né? Que às vezes não tem tanto apoio familiar. Acho que isso é importante, né? É maravilhoso. Eu sempre oro a Deus para que tudo aquilo que a gente ensine, saia da minha boca, seja para que elas possam aprender de alguma forma dentro do esporte a ter valores, né? Valores. E você vê algum talento ali? Vejo. É? Vejo. Tem muitos talentos. Tem meninas que querem seguir estudando e jogando, né? Que muitas vão para os Estados Unidos, assim. Ó, que bacana. Tem que ter sonho de ser jogadora e ficar aqui pelo Brasil. E é engraçado, né? Porque é um clube, um âmbito até um pouco mais fechado e tem muito talento. Porque o Brasil é talentoso, né? É que a gente ainda não tinha a cultura do futebol feminino. Mas o Brasil é talentoso. Muitos talentos escondidos, né? Vamos dizer assim, né? Que estão sendo descobertos aí. O futebol, ele é do brasileiro, assim. Então, tem muitos talentos. Rodrigo, aí a gente falou de propósito aqui, de você falar com as meninas, né? Eu acho que é interessante você contar a sua experiência com Cristo, né? Momento de conversão e tudo. E aí, você falou no início que você usava a faixinha, né? De Jesus aí. Então, contar tudo isso aí pra gente, acho que é muito importante pra quem tá nos acompanhando. Sim. A minha conversão, na verdade, meus pais eram cristãos, né? Nasci num lar cristão. Eles me levavam pra igreja. E eu lembro até hoje, por isso que eu acho muito importante, né? Hoje, como eu sou mãe, de levar nossos filhos pra igreja, porque às vezes a gente acha que eles não estão entendendo e eles estão. E eu me converti num culto infantil. Eu lembro que a professora perguntou quem é que queria aceitar Jesus. E eu lembro de como eu fui lá na frente e tal, como isso me marcou. E por isso que eu lembro até hoje. Então, sei que é um pouco diferente, mas eu me converti no culto infantil. E aí, você entendia todo esse processo, né? Da conversão, e aí você começa a fazer o futebol como uma oportunidade, um instrumento e um talento que Deus te deu pra que você pudesse proclamar o Evangelho? Sim, eu sempre criei nisso, né? E jogava com a faixinha de Jesus. Eu sempre falava não como um amuleto, nem nada, porque o esporte depende da gente. Mas pra mostrar, assim como, sei que veio depois, né? O Cacá, mas assim como a camisa do Cacá falava que ele pertencia a Jesus, era pra mostrar que eu fazia as coisas por ele, né? Até brincava, tinha menina que colocava a mão da minha faixinha antes de entrar em quadra. E eu falava, não, quem? Sai daqui, não sou santa nem nada, isso aqui não é pra dar sorte. É só uma coisa minha, assim, pra mostrar. E o apelido, meu nome é Adriana Souza de Oliveira, né? Aí ficou Adri Jesus, porque a gente tinha a convocação no vestiário e tinham três Adrianas no meu time, né? Aí o técnico colocou Adriana da faixinha de Jesus, aí ficou Adri da faixinha, Adri Jesus, aí ficou meu sobrenome. Então, se você for falar com as meninas, assim, da minha geração, perguntar, ninguém me conhece como Adriana Oliveira, depois, né, do pós-futebol, mas aí todo mundo me conhece como Adri Jesus. E eu gostei. É, porque o da faixinha não ia ficar bom mesmo, né? Com certeza não. E eu joguei quase a minha carreira inteira, porque em 2010, até o juiz Daniel, que queria até mandar um abraço pra ele muito, meu amigo, ele tá até hoje. Gente boa, nome bom aí, olha o nome do cara, Daniel, pô. E o cara tá no top, assim, ele tá como auxiliar, né, bandeirinha, e ele faz brasileiro. Olha, bacana. Ele começou no feminino e ele chegou pra mim e falou assim, ó, Adri, gosto de você, respeito, né, o que você pensa, mas eu vou pedir pra você tirar essa faixa, porque houve um decreto que não pode nenhum tipo de manifestação religiosa. Acho que é ali que começa, né? Isso foi em 2010, jogava no São Caetano. Sim. E aí eu falei, claro, sem problema. Aí até, houveram até umas brincadeiras, falando assim, não, mas é o nosso único patrocinador. E na hora da gente fazer oração, antes de entrar em campo, uma amiga falou assim, Adri, vai com Deus, porque com Jesus não pode. Eu brinco assim, mas ali começaram algumas restrições e depois eu pensei, ah, então se eu não posso aqui na cabeça, eu vou fazer de alguma outra forma, né, mas todo mundo já me conhece. Aí um ano depois, eu fui pra, isso foi em 2010, né, em 2011 eu fui pra China e fui com a faixinha de Jesus e eu falei assim, ah, a única coisa que podem fazer comigo é mandar eu atirar, então eu vou. E fui, joguei lá também com a faixinha de Jesus. Ah, conseguiu jogar lá? Consegui jogar. Legal. Isso não aconteceu em 2004, na Itália, não aconteceu, pediram pra eu atirar também. Entendi. Eu tinha uma pulseirinha de Jesus, todo mundo tinha, que era miçanguinha, com a bandeira do Brasil, tive que tirar. E, engraçado, lá em 2004, mas já era um país que era meio fechado pro evangelho, depois até a Irlandia passou por um processo que melhorou. E em 2010 foi aqui em São Paulo, só que em 2011 consegui jogar lá na China, mas depois no Brasil não podia mais. E os bastidores? Aqui a gente gosta dos bastidores, sabe, de falar dos bastidores, acho que é muito bacana isso da pessoa que nos acompanha, né, porque só vê o momento, né, quando você tá lá disputando o campeonato, jogando, mas tem muita coisa que acontece no vestiário, né, muita coisa... E aí dessas competições que vocês foram campeões mesmo aí, que história que você lembra e que acha que é interessante, que você falou, a gente reunia pra orar, então quer dizer que o pessoal também respeitava muito essa questão, né? Respeitava. Respeito até hoje, tenho muitas amigas ainda até que jogam, que eram da minha época, que viajaram comigo, o caso de Taizinha do Santos, Luaninha, que tá no Corinthians. Essas meninas sempre me respeitaram, a gente tinha meninas que pediam pra gente fazer reuniões, né, pra orar. Dentro de Vila Olímpica sempre tem um centro ecumênico, que tem pastores, então levava essas meninas pra orar, pra curvar. Inclusive o Ximenez esteve aqui conosco e compartilhou um pouco sobre isso aí, da capelania. Sim, capelania esportiva, né. A Mafê, que hoje é uma técnica, uma grande amiga técnica no Egito, a gente viajou junto em 2007, ela tava nessa seleção, e depois ela foi de 2017, só que como capelã, ficou do Atletas em Ação, então ela presenciou tudo isso que eu tenho falado pra você, que a gente orava. E a gente nunca fez algo obrigado. Muitas vezes até as meninas pediram, vamos nos reunir, a gente se reuniu em 2004 na Granja, então a gente sempre fazia reuniões lá. Tive a oportunidade, há muito tempo atrás, eu fazia parte de uma banda cristã, né, de meninas, mesmo com a proibição de manifestação religiosa e tal, a gente foi no hotel onde a seleção brasileira estava, não lembro o ano, e a gente falou, ah, a gente ia fazer um louvor, através de algumas amigas eu pude entrar lá, a gente ia fazer um louvor numa sala, e aí foram descendo meninas, foram descendo, então a gente nunca quis fazer nada obrigado. Sim. E eu usava o dom que Deus deu pra mim pra levar o Evangelho de alguma forma, né, então em todo lugar que a gente ia, a gente orava, e de alguma forma hoje as meninas lembram com muito carinho disso, né, porque o Evangelho entrou na vida delas, né, então isso sempre foi muito maravilhoso, eu sempre tive o respeito total, assim, de todas as meninas. Isso é bacana, né? Isso é muito bacana, não como, é, como, ah, lá vem a crente. A crente, né, sim. Não é dessa forma, né, nós somos humanos, pessoas normais, brincamos, né, só que de forma de, assim, nossa, Adri, então se eu tenho algum problema eu vou conversar com ela, assim. Olha. Então dentro da carreira que eu tive, eu sempre tive isso, e algumas vezes a gente até se pergunta, muitas vezes eu tive a oportunidade de jogar e muitas vezes eu ficava no banco, e isso é normal pro atleta. E você não entende às vezes, né, e... É difícil isso aí, né? É muito difícil, porque você se pergunta, será que eu, até, será que eu jogo mesmo? Por que eu tô aqui? Por que eu não tenho oportunidade? E eu lembro que uma vez eu tava, assim, questionando muito, e Deus falou no meu coração e na palavra dele, falando assim, porque dessa vez eu tô, eu trouxe você aqui pra uma outra finalidade. Então você vai dar o seu melhor, é, claro que você vai fazer tudo com excelência, mas nem sempre é o que você quer, né? Nem sempre é o, você que vai ser o destaque, mas você tá fazendo aqui algo muito maior. Então, aí naquele momento eu entendi por que que eu tava ali, e eu entendi que a minha vida esportiva, claro, é, eu sempre amei jogar futebol, mas era pra um algo maior, né? Glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus em todas as coisas, e também mostrar a Deus através da minha vida, né? Como que lida com isso, né? Porque no meu caso não tem essa questão de eu ficar no banco de reserva, né? É. Ia lá e nadava, e o que acontece com a gente é, não, não classificou pra final e tudo, é frustrante. Uhum. No caso de vocês, às vezes, né, vocês treinam a semana toda, às vezes até no time titular, mas de repente o treinador ou o treinador decide, olha, o time que vai começar é esse daqui, e o seu nome não tá lá. E lidar com isso, como que é? É. E aí eu também vejo muita coisa assim, Deus, ele nos prepara pra que a gente possa, até mesmo dessa área, né, dessa dificuldade, desse momento que a gente teve que aprender e lidar, pra ajudar as pessoas, né? Sim. Ah, é muito difícil, assim, não tem, assim, outra palavra, porque você quer jogar, né? Sim. Você se prepara, se dá o seu melhor, só que pensando também hoje como treinador, às vezes é uma estratégia por trás disso, né, é um xadrez o futebol, né, a gente precisa de todas as jogadoras ali, só que existem peças que têm características diferentes, mas pro atleta é muito difícil, não tem outra palavra, você fica olhando, assim, pro técnico, você aquece sem ele pedir, você fica tentando chamar a atenção, e hoje eu percebo os atletas fazendo isso. Eu ia falar isso, hoje é você que escolhe, né, e aí? É, então, eu percebo, eu falei, nossa, mas eu gosto porque mostra que o cara tá com vontade, né, a atleta tá com vontade de jogar, mas não é uma coisa fácil, tem hora que você se questiona, será que eu tô fazendo, aqui é certo, vou parar, e não é por aí, né? Então, por exemplo, você é titular no seu clube, aí você vai pra seleção, você acha que vai estourar e é reserva, mas no âmbito, quando você já tá mais madura, você pensar, mas eu tô numa seleção, né, mas ali na hora, você não tem a maturidade pra pensar nisso, você quer... Aí você não pensa, não, se eu entrar ali, eu resolvo esse negócio aí, porque o cara não tá conseguindo, né? É, qualquer erro, você fala, não, mas se fosse eu... Eu não ia fazer isso, né? Com certeza, com certeza, não sei, né, se você, você nunca teve essa experiência, mas é algo, é algo frustrante. Não, eu imagino, né, sempre o titular, eu... Brincadeira, não jogava futebol, né? Mas eu acho que isso, que daí eu até conectar isso aí, né, porque hoje você, como treinadora, você... Eu tenho que lidar com isso. É, você vai lidar com isso e você vai lidar com a frustração das suas atletas, né? E eu vejo que aí é oportunidade onde você pode trazer da sua experiência, né? Porque eu imagino assim, né, aí você vai lá, você tá no banco de reserva, vai aquecer, faz uma... Hoje é cinco, né, mas na época era três ainda, né? Então faz uma, faz outra e... Na outra, quando chamou a outra, você já... E aí, como que é? Nossa, é tenso. E hoje, você, quando você não entra, você ainda tem que fazer um treino leve ali antes de ir embora, né? Mas... Aí é sacanagem, né? Quando eu não entrava, eu tinha que treinar no dia seguinte, né, pra estar em condições de jogo, pra ser chamada a qualquer momento. Claro. Esse treino no dia seguinte é terrível, porque os titulares estão lá, tranquila e tal. Estão recuperando, né? Estão recuperando, mas você não jogou, né? E aí, hoje, pras meninas, você, eu acredito, que tenta ensinar isso, né? Sim, principalmente porque... Porque tudo é um processo na vida também, né? Principalmente porque tem vários fatores que influenciam, né? Se a atleta tá lá, é porque ela tem condições de estar ali. Então, existe o fator, como eu te falei, das peças características, existe o fator da menina não estar tão experiente pra colocar num determinado jogo. Então, existe vários fatores que elas desconhecem, que eu desconhecia na época, mas que eu tento explicar pra elas e que eu sei o que elas viveram. O que elas estão vivenciando, eu já vivi também. E eu acho legal, até mesmo das idades que você trabalha, essas adolescentes aprenderem a lidar com a frustração, né? Porque nem tudo na nossa vida sai como a gente planeja, né? Sim, e às vezes o não que elas vão receber é no esporte. A gente não sabe como é a vida de cada uma, se às vezes as coisas são muito fáceis pra algumas adolescentes. No esporte vai ser o ensinamento de receber ou não. E a responsabilidade de atleta, ela é diferente da do treinador, né? Com toda certeza, né? E como que você lida com isso hoje? Tem que estudar o adversário, tem que estudar todo o time como um todo, né? As jogadoras que você tem. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque, claro, você tem a vivência, mas hoje você tá na parte técnica mesmo, né? Você tá ali pra estruturar aquele time, né? Eu brinco até com a comissão técnica que tem lá no clube, que era muito mais fácil jogar. Porque você tem que estudar todo o tempo, porque o futebol parece que não, mas ele muda todo o tempo. É muito dinâmico, né? É, o jeito, as táticas, o vocabulário. E você tem que estudar, senão não tem jeito. Tem que ficar se atualizando. E você tem que estudar também o campeonato que você tá, o que você... Planejamento de treino, planejamento anual. Então, aí quando alguém reclama de treinar, eu preferia muito mais estar aí. Sim. É muito mais fácil do que aqui, mas... É outra vida, mas você acaba... É o que você ama fazer, né? Então você acaba se apaixonando por isso. Eu acho que até o ponto de psicólogo vocês têm que ser, né? Com certeza, com certeza. Você tem que lidar ali com as emoções. E ainda no feminino, né? As emoções são mais afloradas, assim. Foi bem gentil agora com as meninas, hein? Porque a mulher, ela é mais passional, né? Sim. Então, é difícil. Às vezes você... Eu tenho essa oportunidade até maravilhosa de trabalhar com os dois, porque eu também trabalho com o masculino. E, de repente, o jeito que você fala com o garoto, se você falar com uma menina daquele jeito, você perde ela, talvez, da modalidade. Ela não vai querer mais fazer. E não é porque ela é, sei lá, muito sensível. Não é. Porque são jeitos diferentes de tratar. E não tem jeito. O menino responde de uma forma, o menino responde de outra. Algo que eu sempre acreditei no esporte, Odri, é sobre... Fala-se muito de físico, né? Hoje o futebol, ele está bem físico. Bem físico, né? Seja o feminino, que eu também vejo que... Evoluiu bastante. Evoluiu muito. Mas, para mim, tem muita questão emocional, a questão da cabeça, está boa e tudo. E isso, num time, faz uma grande diferença. Então, se a gente até pensar em Copa do Mundo, o vestiário ali, ele, de fato, ganha campeonato, né? Ganha. Ganha. A gente menciona muito isso, porque o psicológico tem o treinamento mental, né? O treinamento mental, ele é fundamental, porque definitivamente não é só físico. Você tem que saber o que os seus atletas pensam, como você deve tratar com cada uma, porque também não só essa parte masculina e feminina, mas cada pessoa é diferente. E vai entender de forma diferente o que você está falando. Então, e aí você vai... Você fica com a atleta há muito tempo, né? Pelo menos se você trabalha no mesmo clube e tal. Não tem a rotatividade, talvez, do âmbito profissional. Mas se você trabalha com a atleta há muito tempo, você já sabe como você deve tratar essa atleta. Se a atleta é nova, você tem que ainda estudar como ela é, como ela reage de diversas formas. Então, o mental, você criar um ambiente bom, um ambiente saudável é muito importante. Muito importante. Por mais que seja profissional, por mais que ocorra para todos nós receber o bicho, mesmo que eu não goste de você. Mas é diferente. Tem isso também, né? Não gosto muito daquele... Acho que no nosso país não tem mais. Tem as diferenças, né? Tem as diferenças. No nosso país não tem mais até. Mas eu vou correr por aquele cara, porque ele vai fazer o gol, vai garantir o bicho. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com tudo isso, ainda tem que ter um ambiente 90%, pelo menos, saudável. E tem aquela questão de você olhar para a pessoa, e mesmo, como você falou, não vou muito com a cara dela, né? Mas ela chega e fala assim, ó, toca em mim que hoje eu vou fazer um gol. Tem muito isso no vestiário ali, dessas conversas que vocês têm? Ou é no campo mesmo? Eu acho que tem mais no âmbito de alto rendimento. É, né? Porque tem... Toca em mim que eu resolvo. Não tem? Tem, existe. Existe e resolve mesmo, quando fala assim. No ambiente de clube não tem muito isso, mas no ambiente de alto rendimento eu vi bastante. Você tinha algum momento que você chamava responsabilidade? Agora deixa para mim. Eu acho que quem chama mais a responsabilidade é o pessoal lá do ataque. É, né? Eu chamava a responsabilidade mais de... Não, aqui não vai passar a marcação. Eu não falei a posição que eu era. Eu comecei lá atrás como atacante, em meia. Aí conheci um técnico... Aí não foi dando certo. É, conheci um técnico que entendia mais de futebol do que eu, que eu queria só driblar. Quando eu comecei eu achava que driblar ganhava ponto. Apesar que eu gosto de drible até hoje, né? Aí, ó, faz. Mas eu fui a minha carreira toda assim, lateral. Lateral, às vezes volante, mas não chamava tanto a responsabilidade. Chamava a responsabilidade de fôlego, né? De correr, de ir lá driblar, correr por quem perdeu a bola, que a gente tem que voltar rápido. Exato. Dar carrinho. Eu era bastante esforçada nesse quesito. Mas tocar em mim que eu resolvo é mais a galera que está ali na frente. Não tem jeito, né? Senão até levaria a bronca. Mas vocês ali nas águas vão sentindo isso, né? Vão sentindo que tem algo... Porque eu vejo que o esporte é muito confiança, né? Você vai pegando confiança. Então faz um gol, você vê que a pessoa está bem. Sim. E aí eu acho que tem muito essa questão, né? Do esporte individual. Porque por mais que eu fiz o esporte individual, né? Ele tem isso também de confiança. O coletivo é a questão de... Pô, toca nele que ele está resolvendo. Toca nele que... Com certeza. E de repente... Mas até eu estava brincando aqui. Mas você vê uma pessoa dando carrinho e você fala... Meu, olha o que ela está fazendo. Vamos fazer. Legal. Mais porque ela está se doando e tal. E aí o time vai crescendo. Você vê alguém que não para, não para. Isso vai colocando o time para cima. E tem aquela questão. Acho que toma um gol. O time cresce. Todo mundo junto. Fala, vamos que a gente pode virar isso aqui. Ou pode até mesmo empatar o jogo. Eu acho que as coisas mudam muito no decorrer do jogo. Dinâmico. É. Por isso que eu acho que é tão apaixonante o futebol. Sem dúvida. Porque a gente pode estar tudo perdido e a gente conseguir virar ainda. Então isso é apaixonante demais. A gente viu na Champions, né? O Real Madrid que fez ali perdendo para o Manchester e acabou virando com o Rodrigo ainda, né? Que está na nossa seleção. Pode fazer gol para nós, né, Rodrigo? Vai aí. Uma Champions atrás também que foi o próprio Lucas no Tottenham que fez os três gols. Se não me engano. O próprio Neymar quando estava no Barcelona. São viradas. Mas achei que isso tem acontecido algumas coisas incríveis, né? Mas na Copa do Mundo o Japão estava perdendo da Alemanha, né? E virou. Fez a virada. Então o futebol é emocionante por conta dessas coisas. Espero que não aconteça nada. Não, por favor, né? Vamos lá, Brasil! Vamos trazer esse extra para casa. Que eu acho que isso é muito bom, né? Para o povo brasileiro. Já tem um tempo que a gente não ganha uma Copa, né? E acho que chegou o momento aí. E eu estou vendo o brasileiro acompanhando mais, né? Vibrando. Para mim está sendo especial. Meus filhos agora estão entendendo mais essa Copa. Então eu já até comentei isso aqui. Para mim está sendo bem especial. E lá na sua casa... Acho que todo mundo vive futebol, né? Porque fala aí do esposo também, né? Ele também trabalha. Todo mundo, assim, respira futebol. Meu filho tem dois anos, mas adora futebol. Já entende? Ele fica quietinho, está torcendo pelo Brasil. Que legal. Presta atenção no... Já faz embaixadinha lá? Já faz. Já faz. A bola pingando, ele fez cinco. Ixi, é melhor que uma galera que está aqui no fundo aqui. Eu não vou falar nomes, não. Mas aí, ó... Tem um chute forte. Vamos mandar vídeo. Ele é demais. Adora futebol. Aí, Letra, pega esse vídeo aí, ó. Vai ser o pivô, hein? Do time. Legal, hein, Dria? Você sabe que a gente tem um quadro aqui, né? E o nosso quadro é o seguinte. A gente vai... O nome do programa já diz. De primeira. Ah, beleza. Então, a gente vai mostrar umas fotos que você nos enviou aí. E aí, você vai falar de primeira. Sem pensar, assim, por que essa foto que você nos enviou e por que que marcou você. Olha lá, ó. E, tipo, rapidinho. Rapidinho. Ah, é um acampamento que eu fiz na Espanha, já como técnica. E fiquei... E isso me marcou. Legal. Vamos lá pra segunda foto, ó. Presta atenção, Andri. Vamos lá. Epa! Aí, ó. Olha aí, hein? Amistoso contra Nova Friburgo, se eu não me engano, na seleção Sub-19, que tive o prazer de participar. Aonde foi? Você lembra? Aí foi no Rio de Janeiro. A gente estava em preparação na grande ainda. Ah, que legal. Então, foi em Nova Friburgo, se eu não me engano. Que bacana, hein? Aí, maravilhoso. Campeã mundial. Título, título, né? Campeão mundial na Turquia e aí eu não tive outra forma de agradecer a Deus. Eu acho que esse momento é... É claro que... Eu sinto agora a emoção. É descarga de adrenalina muito forte, de gratidão. Tudo que você passou pra Thalian. Eu falo isso, né? Quando eu subia no pódio, assim, eu lembrava muito disso, né? Sim. De todos os momentos, né? E como eu tinha que agradecer a Deus por... Até peço perdão, só um adendo desse campeonato. Eu me machuquei. Eu comecei na reserva, entrei dois jogos. No terceiro eu ganhei a titularidade. E me machuquei nesse jogo. Me machuquei. Tive uma... Eu fui chutar a bola e uma... Foi contra a China também. Uma chinesa me deu uma assolada e eu tive hiper extensão do joelho. E aí, comecei a tratar na Físio e joguei os outros três jogos, inclusive a final, com muita dor. E aí, depois veio essa descarga. Após esse campeonato, fiquei quatro meses tratando sem poder jogar. Olha! Mas eu continuei jogando e falei, não, agora que eu sou titular, essa dor não vai me tirar daqui. E continuei... Superação, que legal. Bacana. Marcou. Aí, praticando o freestyle. Olha isso aí, rapaz. Essa é uma manobra, é o Around the World, meu inglês. Mas volta ao mundo, né? O famoso zerinho que eu estava fazendo nessa manobra aí. Eu não consigo nem fazer embaixada e quanto mais essa volta aí, ó. Se eu fizer essa volta aí, coitado. Aí é minha família. Ó, já está com a camisa do Brasil aí. Olha aí, que bênção, né? Aniversário de dois anos. Foi todo do Brasil porque ele adora futebol. Por que será, né? Que ele gosta de futebol, né? Por que será, né? Por que, né? É, tem ambiente para isso, mas não força. Mais ou menos, mais ou menos. Só tem 50 bolas. Não força nada. Tem 50 bolas, né? Mas não força. O quarto dele é um campo de futebol, né? É, o ambiente. O ambiente dele vai favorecer para que possa... Mas eu gosto do que você falou, né? A gente, claro, que a gente não força nada, né? Eu sempre falo que a gente tem que incentivar. É. O sonho dos nossos filhos, né? E filho é bom demais, né, Adri? É maravilhoso, maravilhoso. Como que está sendo a experiência? Ah, é fenomenal. Eu tive que até que viajar por conta do esporte e senti a dor de viajar com o filho em casa. E quando você volta, parece que você não conseguiria, eu não consigo mais viver sem ele. Então, é um amor muito indescritivo, assim. Maravilhoso. A gente passa a entender um pouco do amor de Cristo por nós, né? Com certeza, com certeza. A gente pode entender de outras formas, mas eu acho que só sendo mãe, sendo pai, que a gente entende realmente, assim, de uma forma completa, o amor de Deus por nós. Que legal. Dri, foi uma alegria ter você aqui. Espero que você tenha gostado, né? Acompanhar essa história de uma pessoa incrível, de uma pessoa sensacional. Fez muito aí pelo esporte, continua fazendo. Um esporte que a gente pouco fala, mas temos que falar mais ainda. Então, por isso que eu fico feliz de você estar aqui, ter aceito o convite. Sim. E se quiser deixar uma mensagem para quem está em casa, a sua câmera está lá. Primeiro prazer imenso estar aqui, como já falei. E a mensagem que eu gostaria de deixar para você, que é atleta ou que não é atleta, que adora assistir sobre esporte, é que Deus tomou conta da minha vida e todas as coisas que eu faço é para glorificar o nome dele e tentar levar valores cristãos. Então, que isso possa fazer parte da sua vida. Tudo que você for fazer, ou se empenhar em fazer, ou sacrificar algumas coisas na sua vida, tem que ser primeiramente em prol de Cristo. E as demais coisas Ele fará e Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Então, coloque sempre Deus em primeiro lugar e, como diz a palavra, as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Mas antes de dar tchau, vai lá, se inscreva, curta, compartilha no MacPlay. É uma alegria ter você aqui, mas convide vó, vô, pai, mãe, tio, todo mundo e compartilha com todos os seus contatos. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.